que nos deixam realmente muito felizes com essa parceria, tá? E como eu falei pra vocês, hoje tem receita aqui no nosso programa, a receita do dia é bem especial. É um filé à parmegiana e feijão tropeiro também, porque na verdade nós vamos ensinar duas receitas aqui pra vocês. Ela já tá aqui comigo, Eliane Soares, bom dia, querida! Tudo bom? Que maravilha ter você aqui com a gente hoje. Hoje, nossa! Mas olha, eu tô vendo aqui essa receita. Boa, né? Boa demais! Você vai começar pelo... Vou começar pelo frango, tá? Vou temperar logo o frango pra gente deixar, porque ele demora uns 10 minutinhos, né? Marilando aqui pra... Pronto, inclusive eu queria que você deixasse a dica desse tempero aí, porque o tempero é bom. O tempero aqui tá cheiroso, hein? Aqui o segredinho meu pra ficar o mais saboroso é o manjericãozinho, né? A primeira coisa que eu vi, Eliane, só porque quem tá em casa não viu o que eu vi, e eu gosto de contar pra quem tá em casa o que eu vejo, a primeira coisa que eu vi ela fazendo aqui que eu fiquei de olho, eu vi você estremendo o limão de frango, né? Por que que você faz isso? É, justamente pra tirar mais esse cheirozinho, né? Do frango. Pra tirar o cheiro. A primeira coisa que você faz é... Passou o limão. Isso. Limão, salzinho, pôs no temperozinho. Aí você colocou aí... O sal, né? O corantezinho, um pouco de manjericão e um pouco de orégano. Aí a gente vai fazer essa misturazinha, né? E deixar marinando um pouco. Aí logo em seguida já vou começar a fritura, né? Pra gente botar no forno, pra poder começar a fazer o feijãozinho tropeiro, que é só fazer as misturazinhas, né? Vou colocar aí na tela a receita, o Italudinho vai colocar aí na tela pra você de casa preparar essa delícia. O que que você vai precisar, gente? Meio quilo de filé de frango, 250 gramas de mussarela em fatias, queijo mussarela, dois dentes de alho bem picados, o suco de um limão, ervas finas a gosto, sal a gosto, um azeite pra fritar. Para empanar, você vai precisar de dois ovos batidos, com uma pitada de sal e duas xícaras de farinha de rosca. Essa é a receita aí do filé à parmegiana, né? Isso. Você quer que a gente já comece a fritura? E aí a gente tem também, além do filé à parmegiana, a gente tem o feijão tropeiro, né? Você já trouxe inclusive o feijão aqui cozido. Ai, gente, mas feijão tropeiro é bom. Oh, mas é gostoso, viu? Ai, gente, uma delícia. Vamos colocar a receita logo aí na tela também, Italo? Porque aí depois o pessoal de casa só faz é o quê? Só faz aproveitar com ela aí e já ir fazendo, né? Não, Italo? Olha que maravilha. Para esse feijãozinho tropeiro, você vai precisar de duas xícaras de feijão cozido com folha de... Ah, folhazinha de louro é o tempero que faz a diferença. Eita, folha de louro é bom, né, Brito Júnior? Oh, rapaz. Tu já vai sair daqui almoçado hoje, né, Britinho? Você vai viajar? Brito Júnior vai para onde? São João do Pião. São João do Pião. O que você vai fazer lá em São João? O Enem na fronteira. Ah, o Enem na fronteira. Rapaz, essa turma do Enem aí. Eu queria estar no meio dessa turma do Enem viajando aí. Rapaz, essa turma dá toda a receita para você já ir fazendo aí na sua casa também. Dá para você fazer no almoço, dá para você fazer no finalzinho de semana. Como eu mostrei para vocês, você vai precisar de duas xícaras de chá de feijão cozido com folha de louro, ao dente escorrido. Ela gosta de usar o feijão fradinho, tá, gente? Eu também gosto muito desse feijão. 200 gramas de bacon em cubos e ela colocou até a marca, tá? Achei super interessante isso aí. Dois gomos de linguiça tipo calabresa, botou a marca também, tá? Rapaz, eu vou te contar, né? Uma cebola grande em cubos, três dentes de alho picados e um pimentão pequeno em cubos. Olha aí, minha gente, a receitinha completinha desse feijão tropeiro para você fazer aí Já na sua casa também, três ovos cozidos, meia xícara de chá de azeite, uma e meia xícara de chá de farinha de mandioca crua, cheiro verde para finalizar, sal e pimenta do reino a gosto. E além de tudo aí, tem também a couve manteiga, gente, que ela bota para capa e chá mesmo, viu? O negócio aí é bem feito e é gostoso e é saboroso, né, Eliane? Você já trabalha como chefe há quanto tempo? Já há três anos. Três anos, né? Foi uma paixão na sua vida que você... Desde de sempre, é. Desde pequenininha. Você gosta. Aí chegou o momento que você disse, agora eu vou trabalhar com isso. Isso. E hoje é profissão. Hoje é profissão. Hoje é profissão que você trabalha. Isso, hoje eu trabalho com bolos também, né? Bolos. Personalizados, salgados. Toda essa parte passa de tudo um pouco. De tudo um pouco. Vou colocar o Instagram dela na tela aí para você também. Porque inclusive, gente, bora falar de uma coisa interessante. Está chegando o final do ano. Passa rápido? Passa rápido. Chegou. Daqui a pouquinho chegou o final do ano. Aí o que a gente quer? Fazer a ceia, fazer as encomendas e aí você também vai pegar a encomenda de Natal, né? Com certeza. Perum, jantar, né? Então você já vem aí no Instagram dela, tá certo? Já aproveita aí para poder ter essas receitas diferenciadas e já garantir logo a tua ceia para o final do ano. Com certeza. Né? Ó, está aí na tela para você. Então aqui a gente já está com o azeite, né? Agora vou botar o frango já para ir fritando. Hum, que delícia, que delícia. Olha aí, o filézinho de frango super bem temperadinho, né? Uma delícia mesmo, gente. Olha isso aí, ó. Ô, mas fica bom, né? Aí agora eu vou fazer o refogado para colocar, né? O molho de tomate. Ah, você vai refogar o molho de tomate para poder colocar. Enquanto a gente vai fritando, nessa hora da manhã a gente já está quase almoçando. Porque quem é que vai resistir a essa comida aqui? Não tem. Não tem, né? Não tem, gente. Filé barmegiana, feijão tropeiro. Se você de repente está ligando na TV agora, nesse momento, não acompanhou o passo a passo da nossa receita, não fica. Que delícia, que delícia. Você vai lá no Instagram do Revista Meio Norte depois e você vai pegar tudo, tá? E se você quer aí também essa receita especial, é só seguir aí o Instagram. Olha, você tem aquele franguinho delicioso, não é não? Justamente. A Casa do Frango, a gente fica localizado ali na Avenida União, na Zona Norte. Na Zona Norte, zona da minha mãe. Morei no Mocambio aí, cresci no bairro Mocambio. Sou apaixonada pela Zona Norte. Minha mãe mora lá, minha irmã mora lá. Eu vivo lá. Amo a Zona Norte da nossa capital. Aliás, amo a nossa capital inteira, nosso Piauí inteiro, né? Então, ó, vamos lá. Agora, vamos colocar o prato? Vamos colocar. Hum, olha aí, gente. Ei, meninos, vocês estão com água na boca. Rapaz, vocês são sortudos, hein? Essa turma do pagode aqui tem sorte, né? Olha isso aí, essa comidinha deliciosa. Gente, você gosta do ovinho? Hã? Você gosta do ovinho? Eu gosto do ovinho. Hum. Eita, então, o John. Será que vai, 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 vai sobrar pro Ítano? É, Ítano. Você gosta do Ítano, John? Muito. Ele já pediu pra separar aqui o dele. Ah, ele já pediu pra separar. Rapaz, eu tô te falando, o Ítano não perde tempo. Ele deve vir com a marmitinha dele. Nossa, o feijão tropeiro já tá pronto. Vou colocar aqui o filé parmegiana também, pra você experimentar. Ó. Toma, tá bom demais. Tem que consumar aqui? Hum, olha aí, tô tomando. Eita. Que delícia. Olha isso aí, gente. Ó o queijo. Eita. Eita, mas tá bom demais, olha aí. Quer mandar beijo pra alguém, Eliane? Sim, mandar um beijo pro meu amigo Dilson, né? Que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, né? Através com a Brígida. Né? Agradeço. Quer poder também mandar um alô pra Confeitaria Delícia da Eliane, também que ela vem na Zona Norte, né? Maravilhoso, ó. E agradeço aqui a participação do programa hoje. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Dá um beijo. Um prazer. Muito prazer. Obrigada, viu? A escada de vocês aqui não tem preço. Obrigada você que ficou com a gente até agora. Assistindo a esse programa.